Depois do meu vídeo, que gerou muita polêmica aqui no YouTube, foi um vídeo falando de peças que detonam o visual, eu decidi fazer um outro vídeo pra contar pra vocês os 10 piores erros de moda. E antes de mais nada, eu queria dizer, da mesma forma que eu disse no outro vídeo, né, a intenção aqui, gente, não é ofender ninguém, não é falar mal de ninguém, né, nós estamos aqui pra conversar e entender sobre aquela peça que valoriza a gente, o que é que não valoriza, né, em momento algum eu quero diminuir ninguém, a gente tá aqui pra conversar. Espero que vocês gostem do vídeo, então já deixa o like pra mim, se inscreve no canal e vambora pras dicas. Esses erros que eu gostaria de conversar com vocês são erros, gente, que é muito comum de acontecer, eu já cometi vários erros, né, então eu estou aqui pra passar pra vocês algumas dicas de coisas que eu já fiz errado, então eu não quero que vocês passem pela mesma situação que eu já passei. Primeira peça que detona, gente, sério, o visual, é a calça de cintura baixa. Ah, Monique, mas eu não posso usar a calça de cintura baixa? Você pode, você pode usar tudo, 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 mas a calça de cintura baixa, o que que acontece com ela? Ela deforma o corpo da mulher. Esse tipo de calça, ele não tem uma modelagem que encaixa bem no corpo, então o que que acontece? Aquela gordurinha ali do lado, ela sobressai, mesmo que você não tenha essa gordurinha, você usando essa calça de cintura baixa, ela vai criando uma marca ali, vai marcando, você deformou um pouco a silhueta, então dependendo da blusa que você coloca na parte superior, não fica legal. Eu vou deixar imagens que elas por si só já falam tudo, gente, eu não preciso falar nada, que a imagem já diz por ela mesma. Segundo item, que é um erro de moda, que assim, já vi muitas pessoas que usam e às vezes tem a ver com o estilo dela, a pessoa gosta, mas não traz harmonia pro visual, é o maxi colar com maxi brinco. Ah, Monique, mas eu vi que o maximalismo tá em alta, tudo junto e misturado, tá em alta, mas se a gente tá conversando aqui em relação à harmonia, não funcionam os dois juntos, tá? Porque como a gente conversa sempre nos meus vídeos, você tem que escolher um ponto no visual pra chamar mais atenção e os dois chamando atenção ao mesmo tempo, cria ali uma bagunça, uma poluição visual, não fica legal, não traz harmonia nem equilíbrio pra sua produção. O terceiro item é o sapato muito alto ou então com a numeração errada. Sim, acreditem, tem pessoas que usam sapato sobrando ou então faltando espaço, quando você coloca a sandália apertada, o dedinho saiba fora. Gente, eu já vi isso, é super deselegante, né? É um erro de moda. Você andar com salto muito alto custando andar, pra quê, gente? Se você não dá conta de andar no salto gigante, usa um salto médio, não tem necessidade de ser um salto hiper, ultra, mega, power alto, entendeu? Então, pra você andar com elegância, você tem que estar confortável, se sentindo bem com aquilo, né? Agora, não tem nada mais feio do que você sair por aí catando cavaco. Pra quem não sabe, gente, catar cavaco é tropeçar, né? É uma gíria que... não sei quem inventou, mas existe. Você sair tropeçando por aí é feio, você fica desengonçada, dependendo da forma que você anda. Então, se você consegue ficar em cima de um salto gigante e andar plena, maravilhosa, tudo bem. Mas se não, é um erro muito grande, você pode estar com um look maravilhoso, mas se você tá andando toda torta, não vai ficar legal, não funciona. Quarto erro de moda, que é um erro mais comum, né? Se você tá o dia inteiro fora de casa, isso pode acontecer. Não significa que você tá super errada, mas não é legal. Não fica tão bonito, é você sair com uma roupa amassada, né? O que que acontece, meninas? Façam igual a mim. Comprem peças de roupa que não precisa passar, porque eu não sei se passar por aí. Sério, gente, eu não passo roupa. Eu só passo roupa pra sair e olhe lá, porque os tecidos que eu costumo comprar não precisa passar e eu acho isso ótimo. Então, assim, se você não tem tempo pra ficar passando roupa, escolha peças com tecido que não amassem muito, né, gente? Porque não tem nada mais feito que você chegar no final do dia e tá com aquela blusa toda mastigada, toda amassada, é deselegante, não fica legal e é um erro muito comum de moda, que a gente vê muito por aí. E o quinto erro de moda, que eu até comentei no outro vídeo meu, se vocês não assistiram, esse vídeo foi super polêmico. Eu vou deixar no final desse aqui pra vocês conferirem, tá, gente? Vai lá me dar um apoio, uma moral, porque o pessoal não gostou muito da forma com que eu falei, mas como eu disse no início, é uma opinião minha, né, da mesma forma que eu respeito vocês, as pessoas também têm que respeitar a minha opinião, eu falei da lingerie colorida, né, com uma roupa clara. Não é legal, gente, é deselegante. Claro que existem, essa parte do vídeo ninguém viu, né, porque o pessoal não assiste tudo e já sai falando, mas eu disse que já existem lingeries por aí, que foram feitas com uma modelagem pra você usar ela aparecendo, mas aquele sutiã comum, né, gente, com a tira transparente de silicone ou aquele colorido, aquele sutiã de oncinha. O que que acontece? A lingerie colorida ou estampada, você pode usar sem problema nenhum, gente, eu não tô criando aqui uma regra, eu tô dando só dicas, lembrando que são dicas do que funciona e do que não funciona. Vamos supor que você coloque uma legging, tá, como eu disse no início, as imagens vão falar por si só, eu vou deixar as imagens pra vocês verem. Você colocar uma legging transparente ou então uma legging clara e coloca uma calcinha de bichinho, não vai ficar legal, gente. Da mesma forma que você colocar um sutiã de oncinha com uma blusa clara, dependendo, não vai ficar bonito, né. Claro que tudo a gente tem que experimentar, a gente tem que provar antes de sair de casa, né, gente. Isso faz parte de outro item do próximo que eu vou falar. Mas voltando, a lingerie colorida com peças claras nem sempre fica legal, então é melhor você investir em peças mais neutras por baixo, né. O que que eu costumo fazer? Quando eu vou usar uma roupa branca, um vestido branco, uma roupa clara, eu coloco o sutiã ou calcinha cor de pele, porque não aparece, fica mais legal, né, gente. Agora, a outra questão que eu vou falar pra vocês, que é o número 7, é misturar estampas que não conversam entre si. Isso é um erro de moda muito comum que a gente vê por aí, né. Tudo bem, gente, eu não tô falando, às vezes você tá com pressa, você não teve tempo de olhar, pega a primeira roupa que viu ali, tudo bem. Mas, a gente, pra fazer mix de estampa, a gente tem que pensar em uma estampa e na outra, né, não colocar as peças aleatório, né, porque não fica bom, não fica equilibrado, não fica harmônico. Então, o mix de estampa, ele vai ficar bonito se você pensar na sua composição toda, né. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui ensinando pra quem não sabe misturar estampas. Gente, isso não é um crime, tá, como eu disse pra vocês no início, eu já passei por isso, né, a gente aceitar é muito mais bonito, que a gente já passou e que hoje a gente tá melhor, isso acontece, gente, nas melhores famílias. Então, a próxima dica de um item que, na minha opinião, é um erro muito comum de moda, é usar o visual, né, um cropped com um umbigo à mostra. Bom, a não ser que você esteja em uma praia, que você esteja em um clube, ok, tudo bem, mas você sair por aí com um cropped, com uma calça de cintura baixa, com a barriga aparecendo, não faz muito sentido, né, gente, não tem muito a ver. Sem contar que fica um visual mais vulgar. Lembra que eu falei com vocês que quando você mostra uma parte do corpo, o ideal é você tampar a outra, criar esse jogo, né, gente, do equilíbrio, na verdade. Se tá com uma blusa mais decotada, coloca uma saia midi, ou então você tá com uma saia curta, uma blusa mais fechadinha. Esse equilíbrio na moda, ele é necessário pro seu look ficar mais elegante, né, ficar mais bonito, ter mais sentido. Se não for andar roupa muito justa, ou uma roupa desconfortável, né, às vezes você colocou uma calça que servia em você há dois anos atrás e ela tá apertada e você fala, não, eu vou sair com ela, eu vou usar. Não vai, gente, não fica bom. Você vai andar incomodada, você vai ficar puxando a calça o tempo todo, seu cofre vai aparecer, né, não fica bom, não fica legal. Então não adianta a gente guardar uma peça de roupa no guarda-roupa que se reviu na gente há dez anos atrás e achar que a gente ainda vai entrar naquela roupa. O legal é a gente aceitar a numeração que a gente tá vestindo, respeitar as medidas, respeitar a modelagem, porque aí sim o seu visual vai ficar muito mais fino, muito mais elegante. Outro erro de moda, né, que é muito comum é a gente sair com peças, com bolinhas ou peças furadas. Sim, gente, conheço muitas pessoas que saem assim e não tá nem aí. Tudo bem, você não tem que tá nem aí mesmo pros outros, mas você tem que pensar em você, você tem que sair bonita, linda e maravilhosa pra se sentir bem, né. A gente não tem que vestir esperando a aprovação de ninguém, a gente tem que tá bem, tem que tá feliz, né. Mas você usar peças desgastadas, o mesmo funciona pra acessório, você usar acessório faltando pedra, acessório já que escureceu, isso mostra o que? Isso mostra desleixo, tá. Porque hoje pra você ter uma roupa bonitinha, você compra barato, gente. É só garimpar que você acha roupa barata por aí, roupa nova, roupa bonitinha, né. E a gente sair furada, a gente sair com roupa de bolinha, isso mostra pra outra pessoa que você não cuida de você mesmo. Então é muito importante a gente ter esse tipo de cuidado, tá sempre arrumadinha, sempre bonitinha, né, que isso vai fazer a gente se sentir melhor. Ó, décima dica que tem a ver com o que eu acabei de falar, é o seguinte, você se vestir pro outro e não se vestir pra você. Gente, isso é fato. Por mais que aqui no canal a gente conversa muito, eu dou muita dica de moda, dicas de estilo, de como combinar acessórios, essas dicas que eu dou é pra você se sentir bem, pra você olhar no espelho e falar assim, nossa, como que eu tô bonita hoje. Você tem que se vestir pra você, não importe com a opinião do outro, tá. Nesse sentido, se a pessoa virar pra você, ah, você tá muito gorda hoje, você tá muito magra, ah, você tá assim, assim, assado. Não importe com essa pessoa. O importante é você tá feliz, é você olhar no espelho e falar assim que hoje eu tô maravilhosa, tô linda, tô arrasando. O que que acontece? Às vezes, é... Às vezes a gente acaba passando por isso. Eu já me peguei pensando várias vezes, ai, não vou com essa roupa porque fulano vai achar que eu tô gorda. Aí eu parei e pensei e falei, opa, não. Eu tô me sentindo bem? Eu tô confortável? Eu tô feliz? Então pronto, vai, vai ser feliz. Não deixe a opinião dos outros te afetar, a opinião dos outros te deixar pra baixo. Em primeiro lugar, você tem que se amar, tá. Os outros, gente, nunca vai pensar em você em primeiro plano. Então cuide de você, do que você gosta, do que te faz feliz, tá. Então deixa pra mim esse like porque vai me deixar muito feliz. Se inscreve aqui no canal, tá. E muito obrigada, meninas, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido as dicas.